A história é um lugar que ensina só o que aborrece Eu mesmo já fui expulso de diversas pra saber Não querem que se torne fútil e múltiplo Mas não entendo o estresse Pra que estudar? Se pra viver não tem vestibular É só passar entre uma onda Não se esconda mais Pensamento é tormento Pra que sofrer? Se é tão simples De atravessar E muito endurecer Solte a cabeça Vai tentar Não me importa E já que nada importa Não me 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 importa E já que nada Não me importa 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 Já dá pra ver você sim Então, o seu nome é o meu céu Mas eu te pedi de coração Mas eu te pedi de coração Ouça, peça, começa Faz o certo quem confessa E eu confesso Porque eu te convidei Pode até suar por mim A boca, eu sei por quê Você sabe? É porque eu sou assim E teve pena de mim Foi isso que eu sei? Não, não, é porque Por quê? Porque você é linda assim Porque vai, vem pra mim E é meu bar perfeito O destino vai provar É o meu bar perfeito Não é só Quer saber? Vem cá É o meu bar perfeito É o meu bar perfeito Não é só Não é só Amém. Amém. Amém.